Ucrânia afirma ter derrubado o helicóptero russo em voo. Vídeo mostra explosão. Local onde a aeronave teria sido abatida não foi divulgado. Assisto agora em... Últimas notícias. As Forças Armadas Ucranianas divulgaram neste sábado, 5, um vídeo em que, segundo elas, um helicóptero da Rússia é destruído enquanto faz um voo baixo. Abre aspas. É assim que os invasores russos morrem. Desta vez em um helicóptero. Vença os picles. Forma depreciativa de se referir aos russos. Juntos vamos vencer. Fecha aspas. Diz a mensagem dos militares da Ucrânia divulgada junto ao vídeo. Apesar de ter sido divulgada por meios oficiais, não há detalhes sobre onde essa aeronave teria sido abatida e não há uma confirmação independente da veracidade das imagens ou de se um helicóptero desse tipo realmente foi abatido. Apesar de ter sido divulgada por meios de um helicóptero. Apesar de ter sido divulgada por um helicóptero da Rússia é destruído. Apesar de ter sido divulgada por um helicóptero da Rússia é destruída. Obrigado.